Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Louretti, sou ginecologista e obstetra, mas esse é mais um vídeo sobre o diário da minha gravidez, eu estou grávida, e venho aqui responder nesse vídeo perguntas gerais, assim, que eu recebi quando eu contei da gravidez. Decidi fazer um compilado, porque várias dessas perguntas não dariam um vídeo só, então esse é um vídeo sobre algumas curiosidades aí que eu recebi da internet de vocês sobre esse processo, como está sendo aí gestar e ser médica, e como foi, no meu caso, a descoberta de algumas coisas. Então vamos lá! Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, tem uma playlist aqui sobre a minha gravidez, que são vídeos mais pessoais aí, se você veio aqui por esse motivo, mas na verdade o meu canal, a infinita maioria dos vídeos, são vídeos educativos sobre saúde da mulher, ginecologia e obstetrícia, então dê uma olhadinha aqui nas playlists que tem os temas aí separados, caso você também queira saber mais sobre gravidez, tem uma playlist bem grande com diversos vídeos sobre isso. E me siga nas outras redes sociais que eu estou diariamente postando diversos conteúdos aí sobre saúde da mulher. Bom, vamos lá! Primeira pergunta que eu recebi, se eu fiquei com medo de perder no começo? Eu fiquei com muito medo de perder no começo. Se você não assistiu ao vídeo em que eu conto como eu descobri minha gravidez, você não sabe, mas lá tem mais detalhes, mas eu tive uma gripe muito forte quando eu estava ali com três semanas, eu tive um febrão e tal, e quando eu melhorei da gripe eu descobri a gravidez com três semanas e seis dias, antes ainda do atraso menstrual, e isso me deu muita preocupação, eu fiquei pensando, nossa, o neném são células ainda, né, ele é muito, muito pequenininho e ele passou por febre, que é algo que pode afetar as células do nosso corpo, então eu fiquei muito preocupada nesse comecinho. Daí quando eu fiz meu primeiro ultrassom, que eu vi batimento presente, e já tinha ali o bebezinho, eu fiquei um pouco mais tranquila, mas eu fiquei muito preocupada até, assim, umas dez semanas, que o bebê já está maiorzinho, o risco de perda, né, depois de oito semanas, assim, cai muito. Então nessas semanas iniciais, de cinco a oito semanas, eu fiquei bem preocupada com perda gestacional. Não sei se vocês sabem, mas perda gestacional acontece em 15% das gestações, então isso foi algo que realmente eu fiquei com bastante medo, eu fiquei fazendo ultrassom em mim mesma pra ver se estava tudo bem, eu tive uns dois episódios de sangramento, tipo, em mínima quantidade, e as duas vezes eu fiquei desesperada, mesmo sabendo que a chance de ser uma perda com esse sangramento muito pequeno é muito baixa. Sim, a resposta é eu fiquei muito preocupada com perda, e essa preocupação ela passou completamente quando eu fiz, assim, onze semanas de gestação. Eu fiz ultrassom em mim mesma? Faço até hoje, mas principalmente no começo. Bem no comecinho, quando eu fiz um beta HCG, que deu dois mil, sei lá, dois mil e quinhentos, eu fui fazer o meu primeiro ultrassom transvaginal em mim mesma, em que eu vi apenas uma bolinha bem pequenininha, de seis milímetros, que era um saquinho gestacional inicial, e a partir daí eu fui fazendo ultrassom mais ou menos uma vez por semana, e eu até tenho a evolução, né, esse saquinho cresceu pra dez, depois apareceu uma vesícula, apareceu um embrião muito pequenininho, e daí com sete semanas, seis semanas e meia mais ou menos, eu fiz o meu primeiro ultrassom oficial, assim, com outro médico. Mas sim, eu fiz muito ultrassom em mim mesma no primeiro trimestre, e depois, às vezes, quando eu tô no consultório, eu passo, assim, só pra ver se tá tudo bem, mas depois de... depois que eu confirmei o sexo, que foi com umas quinze semanas, eu acho que eu não... tipo, hoje eu tô com dezenove, não sei quando que esse vídeo vai sair, mas nesse último mês eu não fiz nenhuma vez, entendeu? Eu dei uma desencanada, assim, mas no começo eu fiz muito, porque era bem essa fase de saber se tava evoluindo ou não. Como que o estudo do ciclo me ajudou nesse, tipo, em tentante, né, em tentar engravidar? Me ajudou muito, né, eu faço o estudo do ciclo há cinco anos, que eu usava dil de cobre antes, que é um método anticoncepcional que permite com que você mantenha completamente seu ciclo menstrual, tipo, normal, sem nada de mudança hormonal, então eu tinha um conhecimento bem aprofundado do meu ciclo menstrual, e isso foi muito importante nos meus meses de tentativa, pra eu saber quando que eu estava ovulando e quando que era meu período fértil, e portanto, quando que eu tinha que ter relação pra engravidar, né? Eu demorei apenas dois meses pra engravidar, então foi muito rápido, eu nem tive nenhuma dificuldade, né? Mas, com certeza, saber o período fértil é a coisa mais importante pra tentantes, né? Porque você pode usar todas as vitaminas do mundo, se você não transar no período fértil, você não vai engravidar. Foi planejada a minha gravidez? Foi totalmente planejada, eu usava dil de cobre, como eu disse, né? E eu tirei o meu dil em junho de 2024, daí eu fiquei evitando por um mês, que eu casei no final de junho, e a partir de julho eu já tentei engravidar, e eu engravidei em agosto. Então, foi bem rapidinho aí, totalmente planejado. Eu chorei em algum ultrassom, chorei, lembra? Eu contei agora, né, que eu tive dois episódios de sangramento, e um deles, eu não sei se eu tava muito emotiva, né, enfim, grávida, eu tive um sangramento em casa, e eu surtei, eu tava em casa, eu não estava no consultório, né? E daí eu liguei pra minha amiga que tava no consultório nesse momento, e esse dia eu chorei, eu cheguei desesperada, com medo de ter perdido, eu tava com umas sete semanas, eu acho. E daí tava tudo bem, e esse foi o dia que eu chorei, mas não foi bem de emoção no ultrassom, foi de medo mesmo, e de estresse, assim, ansiedade, mas tava tudo bem, e depois eu não chorei, porque eu acho que também, como eu sei muito a parte técnica, eu ficava muito curiosa, assim, de analisar as imagens como médica, assim, isso, como eu sou fetóloga, né, essa parte é uma parte que eu não consegui me desvencilhar. Quando eu tô vendo um ultrassom da minha bebê, pelo menos até agora, que eram os ultrassons mais técnicos, tipo o morfológico de primeiro, eu ficava muito assim, tipo, nossa, essa imagem técnica tá me mostrando tal coisa. E não só assim, ah, tô vendo o meu bebê, eu não consegui desvencilhar a ultrassonografista que mora dentro de mim, sabe? Eu tenho algum medo ou expectativa? Eu tenho muitas amigas que são médicas obstétricas que tiveram um bebê, e uma coisa muito comum é médica, quem é médica e trabalha com isso, ter muito medo de mil possíveis complicações que existam, de doenças gestacionais e complicações no parto e hemorragia, enfim. Porque a gente fica assim, ah, eu vejo muito disso, como médica principalmente, né, trabalhar com alto risco, eu vejo muita gente doente e grávida. Comigo é exatamente o contrário. Não sei se é porque eu trabalho dentro do cenário da humanização, eu tenho muito claro na minha cabeça como engravidar, gestar, parir, é completamente um fisiológico e natural e tipo 95% dos casos vai dar tudo certo. Então eu tô extremamente confiante quanto a essas questões de gravidez e eu tô super saudável também, né, eu não tive nada de alterado até agora. Então eu tô muito confiante, tô muito tranquila que eu vou ter uma gestação normal e um parto vai acontecer o que tiver que acontecer. Não tenho medo do parto, não tenho também expectativas, não tenho tipo um parto dos sonhos, sou bem pé no chão, assim, mas eu tenho muita ansiedade e medo do pós. Como assim eu vou ter que criar um bebê o resto da vida? Tipo, eu não entendo nada de bebês, eu entendo muito de parto, mas eu não entendo nada de bebês. Então o puerpério, a criação da criança, o cuidar de um bebê, isso me traz sim muito medo. Mas quanto à expectativa, eu na minha vida, eu trabalho com mínimas expectativas. Então eu procuro nunca ter expectativa de nada porque daí você se frustra menos. Aprendi isso na dor, né, durante a vida, enfim. Então, acho que é mais ou menos isso. Outra pergunta que eu recebi, se eu senti cólica. Eu não senti cólica espontânea, tipo, ah, tô com cólica hoje, que é um sintoma, inclusive, muito comum no primeiro trimestre, mas eu tive uma cólica específica e talvez esteja fazendo um oversharing aqui, enfim. Mas existe no consultório de ginecologia, não tô falando nem de obstetrícia, uma coisa que se chama cólica pós-orgasmo, que é uma mulher que tem um orgasmo numa relação e o pós-orgasmo, ela é acometida por uma cólica bem intensa. Eu trato isso de forma natural no consultório, inclusive. Nunca tinha tido na minha vida, mas durante o meu primeiro trimestre, eu tive isso. E isso prejudicou bastante minha libido e a minha sexualidade, porque, tipo, eu não queria fazer nada, porque eu tive essa cólica pós-orgasmo que sempre, toda cólica na gravidez, meio que dá uma preocupação de, ai, meu Deus, será que tá tudo bem? E daí eu tive cólica, então, mas só nesse cenário, não tive essas cólicas meio espontâneas e elas sumiram completamente após 12 semanas e hoje tá totalmente normal e até agora, pelo menos, nunca tive cólica e nunca tive contração, mas tá bem no comecinho ainda, né? Eu tô com 19 semanas nesse dia que eu tô gravando, então, bem normal ainda. Agora eu vou responder a última pergunta desse vídeo, mas eu vou gravar outros vídeos, porque eu recebi muitas perguntas, que é se eu fiz chá revelação. Não fiz chá revelação, não gosto disso, acho uma besteira essa imensa importância que é dada, tipo, no gênero do bebê, sabe? Se ele tem pipi ou pepeca, enfim, acho isso besteira, eu acho meio cafona, com todo respeito, com quem gosta, eu sei que muita gente gosta, muitas amigas minhas fazem, mas não fiz, não dei importância pro sexo do bebê, não é algo que eu fiquei ansiosa pra saber, inclusive tem um vídeo que já saiu que eu conto como que eu descobri o sexo e tal, é uma menina, tá? E é isso, não fiz chá revelação, nunca faria, não gosto. Então, espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades, se tiverem mais perguntas, podem deixar aqui, porque tá, eu tenho uma listinha aí que eu vou gravando, respondendo as perguntas de vocês. Se quiserem saber mais sobre temas também que surgiram aqui dúvidas, sobre temas de gestação no geral, não só da minha, educativos assim, podem deixar aqui nos comentários também, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.